Pessoal, notícia muito urgente. Guiana acabou de agir contra o governo Lula após acusações do ministro de Minas e Energia. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a Guiana estaria chupando de canudinho as reservas de petróleo que pertencem ao Brasil. Na ocasião, ele manifestava preocupação com a demora do Brasil em explorar petróleo no subsolo marinha da margem equatorial, na costa norte do país. Nossos irmãos da Guiana estão chupando de canudinho as riquezas do Brasil. Estão explorando na divisa em um bloco adquirido no governo Dilma Rousseff. Não podemos desrespeitar contratos. É direito do povo brasileiro conhecer suas riquezas. Então, essa fala do ministro não faz sentido. Nas águas da margem equatorial, quem faz fronteira com o Brasil é a Guiana Francesa, o departamento ultramarino da França, que não produz petróleo. Mas a oeste fica o Suriname e só então a Guiana Petroleira. Esta só faz fronteira com o Brasil em terra, em parte de Roraima e do Pará, onde não há atividade petrolífera. Então, a embaixada da Guiana no Brasil acabou de pedir oficialmente um esclarecimento do governo brasileiro sobre essas acusações. A embaixada já pediu oficialmente um esclarecimento do governo brasileiro sobre as palavras lamentáveis do ministro de Minas e Energia. Disse em nota enviada à Gazeta do Povo o encarregado de negócio da Guiana no Brasil, Venom Robson. Então, pessoal, Guiana pede que o governo Lula esclareça a acusação de ministro. Palavras lamentáveis. Deixe seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.